Será que os gatos têm mesmo um tipo de poder? Confira o vídeo de hoje e entenda! Eu sou Gabriela Tavares e você está no canal Sociedade dos Pets. Antes de qualquer coisa, eu peço que você vá deixando o seu like, dedão pra cima, isso me ajuda muito. Eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora pro vídeo! Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por animais, todos os animais, pelo menos desde que eu me lembro. Mas de uns 9 a 10 anos atrás, eu comecei a desenvolver um amor especial pelos gatos. Não é à toa que eu tenho 3 gatos, né? E não só pela experiência em si de ter os gatos na minha vida, mas porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu estou sempre pesquisando sobre eles. E em meio a essas pesquisas, eu me deparei com uma teoria que faz todo o sentido. Isso não se adequa só aos gatos, mas aos animais de uma forma geral. Mas eu acho que Deus foi ali e deu uma caprichada nos gatos. Que é a teoria que os gatos têm um poder, um dom, que é o dom de cura. E eu vou explicar como funciona. Esse poder de cura dos gatos, a princípio, ele vem do ronronar. O que é o ronronar? Você que tem gatos em casa, você que convive com gatos, com certeza em algum momento já ouviu o gato fazer um ruidozinho, como se fosse um motorzinho, que eles usam como um tipo de comunicação. O ronronar dos gatos emite uma frequência de 20 a 140 hertz, que é a mesma frequência usada em tratamentos terapêuticos que combatem muitas doenças. O ronronar dos gatos pode ajudar a curar doenças oncológicas, lesões ósseas, combater o estresse e muitas outras coisas. Para mim, uma das melhores coisas na vida é quando eu chego em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, e ter os meus gatos ali, ao meu redor, próximo, do meu lado no sofá, ou até mesmo quando um deles pula no meu colo e começa a ronronar. Normalmente é o nick. As outras fazem isso também, mas quem faz com mais frequência é o nick. Existem até estudos que indicam que donos de gatos têm bem menos chances de sofrerem ataques cardíacos. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando para vocês das doenças que os gatos podem ajudar a curar só com o ronronar. Outra capacidade que os gatos têm é de equilibrar a energia de uma pessoa. Às vezes a gente não está bem, a gente teve um dia ruim, a gente está triste, está se sentindo para baixo, estressado, enfim. Isso se reverte em energia ruim. Então o seu gato, o dever e a capacidade que ele tem é de absorver aquela energia ruim e te devolver com uma energia boa. Inclusive muitas pessoas têm o costume de falar que os gatos são preguiçosos porque eles dormem muito. Os gatos dormem muito justamente porque eles precisam recarregar as próprias energias de terem consumido, absorvido as energias ruins dos seus tutores e devolvido as energias boas que eles têm dentro deles. Você acha que isso não cansa? Isso cansa. E quando eles estão fazendo isso, quando eles estão equilibrando a nossa energia, que é um processo que se chama transmutar a nossa energia, eles costumam ficar próximo aos nossos pés, próximo ao topo da nossa cabeça, próximo ao nosso tórax ou simplesmente do lado da gente. E nesse momento eles estão atuando sobre a frequência energética daquela pessoa. Outro dom que os gatos têm é o da proteção. Houve um tempo que se acreditou, de forma equivocada, é claro, que os gatos fossem criaturas malignas. Como um ser criado por Deus pode ser uma criatura maligna? Me explica. E muitas pessoas antigamente consideravam os gatos seres malignos primeiramente porque eles são animais de hábitos noturnos. E também porque muitas supostas bruxas, e eu falo isso entre infinitas aspas, Tinham gatos, mas na realidade muitas dessas bruxas não eram bruxas coisíssima nenhuma. Simplesmente eram mulheres solteiras, que aquilo naquela época era muito mal visto, né? Quando a pessoa chegava a uma certa idade e ainda era solteira. E sabiam lidar com a natureza, sabiam trabalhar com ervas. E aquilo naquela época era considerado bruxaria por alguma razão, que até hoje eu não entendo. Os gatos são animais incríveis, amados e criados por Deus. Eles não são criaturas malignas. Inclusive os gatos são animais extremamente sensíveis. Ele olha pra você e ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe inclusive se você não gosta dele. Ou um gato consegue também saber se você está doente, inclusive. Se o seu gato tem o costume de ficar com muita frequência, próximo a alguma região do seu corpo, como a cabeça, por exemplo, pode ir pro médico, que tem alguma coisa ali. E aí, o que você acha? Você acredita no poder dos gatos? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, ó, dedão pra cima, isso me ajuda muito. Se você é novo por aqui, tem um botão aqui embaixo maravilhoso dizendo inscreva-se. Se inscreve lá e ativa as notificações no sininho, pra que toda vez que eu poste algo por aqui, você seja notificado por aí. E não perca as novidades do canal Sociedade dos Pets. Ah, não se esquece também de me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui pra vocês. Facebook, Instagram, Twitter, enfim, me segue lá, tô sempre postando coisas legais e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho